Oh Pedro, pode-se pedir às pessoas para ligarem para cá? Pode. Ah, meu Deus. Porque eu estava no carro e vi pessoas em sofrimento dentro dos próprios carros. Sim. A pessoa a esta hora sofre. Sim. Atenção. E eu sinto que às vezes basta a pessoa deitar cá para fora. Pois. E às vezes, eu faço isso muito, que é gritar. Claro. Porque as pessoas liguem para cá e gritem. Não, digam-se só coisas que lhes vão dentro da alma. Pois. Tipo, eu tenho soninho. Não, mas que se pudessem fazer isto tipo Vasco Santana, acabar em baixo. Ah, não. Ou seja, acabar em baixo. Isto é um pedido super específico que está a ajudar as pessoas, não é? Sim. Uma coisa muito... Ou tenho xixi, as crianças. Sim, 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 sim. Ou quer que a pessoa da frente exploda. Tem que acabar assim. Tem que acabar sempre assim. 808, 20, 10, 30. Força nisso. Sim, sim, sim. Sabe o que for? Tem que acabar assim, não é? Fiz o meu primeiro vídeo. Fiz o meu primeiro vídeo no Snapchat. Só que parece que tem um segundo só. Não filmou nada. E põe uma legenda. E eu pus... Olá, viva! Eu já te ensino a fazer essas coisas. Está parado o vídeo. É triste. Eu começo a estar a ver com certas coisas, não é? Sim, sim, chegar a esta idade. Eu penso um avô. Muito triste. Mostra-lhe lá como é que isto funciona. Con mica! Música...